O deputado estadual Itamar Borges apresentou o projeto de lei 10.012 de 2017 que garante tratamento especial às microempresas e empresas de pequeno porte nas compras governamentais. O projeto busca promover o desenvolvimento econômico e social além da eficiência, transparência e inovação. A elaboração deste projeto de lei tem como objetivo garantir que as micro e pequenas empresas tenham prioridade nas compras governamentais. Uma legislação federal que nós, através da colaboração de colegas parlamentares e entidades do setor, construímos essa proposta para fortalecer ainda mais a geração de emprego e renda através da micro e pequena empresa. A participação das micro e pequenas empresas nas compras dos municípios, do Estado e do governo federal pode ampliar de R$ 90 bilhões por ano para R$ 140 bilhões. Isso significa um aumento de quase 56%. Isso é o que determina a lei geral das micro e pequenas empresas. O projeto de lei prevê o processo licitatório destinado exclusivamente à participação de micro e pequenas empresas quando o valor não ultrapassar R$ 80 mil. Os pequenos negócios têm sustentado a geração de empregos no país. Mais de 57% dos empregos formais são em micro e pequenas empresas. Nossa luta é para que essas empresas sejam incentivadas a contratar mais pessoas. Por isso, também apresentamos outros projetos para facilitar o acesso ao crédito. Se você é um empreendedor, procure o Banco do Povo Paulista ou a agência Desenvolve São Paulo. Acompanhe semanalmente o trabalho do deputado estadual Itamar Borges através do facebook.com.br dep.itamarborges.